Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriella e hoje é domingo e hoje é dia de Papel em Tudo! Você que está chegando agora aqui no canal sabe o que é o Papel em Tudo? O Papel em Tudo é um projeto muito bacana em que eu e mais 7 youtubers nos reunimos todo mês para fazer um projeto e cada uma escolhe um projeto. Nesse mês o projeto é da Gabi Alberti, essa fofa que faz coisas muito lemosinhas e ela imaginou um tema presente, super amplo e super aberto para a gente fazer o que a gente quisesse. Por isso eu decidi fazer essa caderneta, que é uma caderneta muito bonitinha, com esse ar todo rústico que está muito na moda, de feitura, muito fácil, que você vai conseguir fazer na sua casa sem investir muito em material, ou seja, é um presente econômico para o Natal. Também vou ensinar a fazer o embrulho do presente, que é praticamente com o mesmo material que eu fiz a capa. Diferente, né? Então fica aqui comigo, vamos para a área de trabalho para começar a fazer essa caderneta super fofa! Para esse projeto você vai precisar de folhas do tamanho A4, craft, de 180 gramas ou de maior gramatura, folha sulfite de 75 gramas, papel de pão, tesoura, régua, lapiseira, cola e um pincel para aplicá-la, agulha tipo 1 ou 2, que é bem grossa e praticamente sem ponta, fio encerado, agulhão e uma base de EVA. Eu sempre começo os meus projetos de encadernação pelo miolo, porque aí a partir do miolo é que eu vou conseguir fazer a montagem da minha capa. Então eu vou separar aqui 20 folhas sulfite. Com 20 folhas separadas, eu alinho bem batendo as folhas na mesa, seguro com a minha mão e venho com esse papel, tentando mantê-lo alinhado na parte de baixo. A partir do meio eu dobro e trago para as pontas. Tá vendo que ficou aqui essa coisinha corridinha? Não gosto de deixar assim porque isso é um acabamento muito feio. Quando a gente olha, olha só que coisa esquisita. Por isso, agora eu vou passar a minha dobradeira para amassar bem e vou decidir o tamanho que vai ficar esse meu caderno. Como eu tenho essa partezinha que faz essa decidinha, eu decidi fazer o meu caderno com 13 centímetros. Eu sei que vocês não conseguem ver de onde vocês estão, mas eu estou de pé na minha área de trabalho para poder fazer o refile desse papel. Assim eu tenho mais firmeza. É uma maneira que eu aprendi a trabalhar e eu gosto de trabalhar assim. Vocês têm que fazer muita pressão com a mão que segura a régua e pouca pressão com a mão que passa o estilete. Dessa maneira a gente não corre risco de tirar nada do lugar e o corte sai perfeito. Quanto menos pressa a gente tiver, melhor o corte sai. E como vocês podem ver, são muitas vezes que eu passo o estilete. Esse lado está perfeitamente reto, não tem mais aquela ondinha. Então agora eu vou colocar o meu caderno na minha base, alinhando super corretamente. E agora eu vou escolher 18 centímetros de altura. Só que isso também não quer dizer que está errado vocês deixarem a altura completa desse caderno. Eu escolhi fazer um caderninho um pouco menor. Aí vai daquilo que vocês desejarem. Ah, comecem sempre por essa parte aqui. Assim o caderno fica refilado com muito mais perfeição. Todas as minhas páginas já estão refiladas e perfeitas. Vou deixar o meu caderninho de lado e vou começar a trabalhar com os meus saquinhos de pão. Com a tesoura eu vou cortar a partezinha de baixo. E vou abrir bem na parte que ele é colado. Fazendo um papel bem grandão. Agora eu quero dar textura para esse meu papel. Por isso eu vou amassar sem dó esse papel. Vai ficar muito divertido. Eu quero um trabalho com ar bem rústico. Então eu amasso bastante. Entro agora com o meu papel A4 Craft. E eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou passar cola no meu papel craft e depois eu vou colar o papel, que também é craft, mas é um papelzinho mais fino, um papel de pão, aqui em cima. Pega um pratinho e vou passando a cola. Percebam que eu não passo a cola completamente nas extremidades. Assim eu não borro minha área de trabalho. E eu também vou usar uma área bem menor do que isso. Eu fiz como se fosse um canudo desse meu papel de pão. E agora eu vou aplicá-lo desenrolando ele. Nesse meu trabalho. Mas também não chegou ao fim. E agora eu vou continuar a passar cola. E colo mais um pedaço desse meu papel de pão. Agora eu vou colocar um pezinho aqui em cima e vou esperar secar um pouco pra que essa página não enverga muito. Depois de tudo bem sequinho, eu peguei a minha régua e marquei 13 centímetros da borda. Mais meio centímetro pra fazer a lombada. E depois outros 13 centímetros. Depois que eu marquei, eu vim com o boleador e marquei essas duas pontas. E aqui também. Assim eu fui capaz de, com a ajuda da dobradeira, fazer o vinco nessa capa. E a lombada ficou com meio centímetro. Dessa maneira aqui. Isso vai permitir que eu encaixe o meu caderninho com perfeição. Meio centímetro é o suficiente pra essas 20 folhas dobradas ao meio, o que dão 40 páginas. Só que, eu quero que esse caderninho, ele fique bem justinho na capa. Eu não quero que ele fique sobrando um pouquinho de capa. A capa é molinha, então ela não vai proteger tanto assim. Eu vou pegar, então, agora que ele já tá recortado, eu vou tirar um pouquinho de cima e de baixo. Porque lembra que eu deixei uma beiradinha? Isso daqui não tá tão bem colado. Então, agora eu vou alinhar certinho com a minha base de corte. E vou fazer o refilho. E deixo com os 18 centímetros. Agora, com bastante precisão, eu vou marcar 2,5 milímetros. Vou fazer uma linha guia. Com a lapiseira, pra saber que isso daqui é realmente o meinho. Ó, como vocês podem ver, eu fiz um risquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Eu fiz um risquinho entre os dois vincos. Isso vai me garantir que eu vou fazer a furação exatamente no meio desse caderninho. Porque agora, eu vou pegar a base de EVA. Não precisa ser muito grossa não, gente. Mas facilita. Porque aí, agora, com o meu agulhão, eu vou deixar 1,5 centímetro da borda. E vou fazer um furinho. E agora, eu faço de 1 em 1 centímetro. Sempre acompanhando essa linha guia que eu criei. E vou parar nesses 1 centímetro do meu caderninho. Vejam só. Do outro lado, furou só um pouquinho. Agora, com o outro lado furado, eu vou aumentar esses furos pelo lado do avesso. Vai ficar mais bonito o acabamento. Eu vou pegar agora um retalhinho de papel que eu tenho aqui. Vou medir. Vou alinhá-lo bem aqui embaixo. Aqui que tem 1,5 centímetro, vai ser o pé da minha encadernação. Então, aqui, ó, eu vou anotar o pezinho. Alinho com a parte de baixo. E faço as marcações da onde está. Cada furinho. Pra que isso daqui sirva de guia pros meus cadernos. Prontinho. Como esse caderno, ele encaixa perfeitamente na altura. Eu vou ter que escolher qual lado vai ser o pé, qual lado vai ser a cabeça. Nesse caso, esse lado vai ser o pé. Ponho dentro dos meus cadernos, alinhando com a base. Volto com o meu agulhão. Se vocês tiverem ferramentas de encadernação, vai ser excelente de usar. Coloco bem alinhado embaixo, como vocês podem ver. Coloco mais ou menos em 45 graus. Tiro a régua de baixo, gente, senão não vai dar certo. Então, alinho embaixo. Faço 45 graus. E furo. Por que que eu tô fazendo em 45 graus? Porque eu tenho certeza que o furinho sai exatamente na minha lombada. E vai ficar furado só aqui. E não vai ficar tudo torto. Tá? Então, eu vou continuar fazendo isso. Gente, pra que isso daqui fique um passo perfeito, muitas vezes a gente tem que treinar bastante. Então, façam com menos folhas se vocês não se sentirem seguros. E olha só que perfeitinho que tá, gente. Sem problema algum. Como tudo foi medido sempre junto, até pelo que eu estou vendo aqui, os meus furinhos já estão alinhados. Capa e caderno. Então, agora, o próximo passo é pegar a nossa agulha e a nossa linha. Eu vou pegar três alturas desse caderno. Sempre deixando um rabicho. Tá? Ó. Isso aqui é uma margem de segurança. Então, uma, duas, três alturas. Corto o excesso. Ponho na linha. E vou começar a fazer isso aqui, gente, por dentro. Tá? Eu vou passar primeiro no segundo furo. Não é no primeiro. É no segundo furo do caderno. Vou até segurar com o meu dedo aqui. E no segundo furo da capa. Venho pro primeiro furo da capa e entro no primeiro furo do caderno. Vou repetir esse passo, gente. Vou fazer duas vezes essa saída e a entrada. Prontinho. E aqui eu vou dar um nozinho bem firme, duplo. E agora eu vou sair pro próximo furo. Aqui. Agora sim é que começa a ficar divertido e a nossa correntinha começa a ganhar uma carinha. Percebam que eu tenho duas linhas aqui. Eu vou passar a agulha da linha que eu saí aqui, ó. E vou passar no meio, embaixo, ó. E embaixo daquelas duas que eu fiz. Dou um puxãozinho. E volto pelo mesmo furo, gente. Eu não tô voltando no outro. Eu tô voltando no mesmo furo que eu saí. Viro o caderno. Saio. Ó. Eu não tô tendo dificuldade alguma com as minhas passadas. Porque os furos estão exatamente certinhos com a minha capa. O meu caderno e capa. Ó. Passo. E volto. No próximo. Passo. Em cima, eu laço ela. E volto. Isso daqui é costura chain ou corrente. Porque ela realmente lembra uma correntinha. Eu vou fazer agora até aqui o final. Pra vocês verem como vai ficar muito bacana. Tá gostando desse projeto até agora, pessoal? Então, não se esqueça de curtir esse vídeo. Pra me dizer que você gosta desse tipo de trabalho. E caso você não seja inscrito. E caso você não faça parte dessa comunidade. Inscreva-se aqui no meu canal. Assim você vai saber em primeira mão sobre tudo que eu coloco por aqui. Compartilhe também nas suas redes sociais. Quem sabe mais gente que gostaria de aprender essa correntinha. E não conhece o canal do Gaboringa Borela. Também vem fazer mágica com a gente. A última correntinha, gente. Eu volto. Pelo buraco que eu saí. Passo a agulha dentro dessa linha aqui. Dou um nó. Repito o processo do nozinho. Aperto. E a minha costura Tá finalizada. Olha que Gracinha Que ficou, gente. Só que assim Ficou um pouquinho desalinhado aqui embaixo. Tá vendo? Isso não me preocupa. Até porque agora Eu coloco Na minha base novamente. E agora com muita paciência Eu mais uma vez passo O estilete Sem fazer muita força Pra poder refilar Com perfeição Essa parte de cima Ou de baixo Depende da orientação Eu tinha decidido no começo De colocar Uma toalhinha Como eu fiz aqui Nesse outro Que eu deixei liso Eu tinha imaginado Colocar uma toalhinha dessa Pra enfeitar Mas eu resolvi Pegar Essa régua De marcação De costura É uma régua Muito bacana Ela é um alfabeto Como vocês Conseguem Ver Nessa sombra E eu quero escrever O meu nome Aqui Nesse Nessa capinha E depois eu quero bordar Com a mesma linha branca Então agora eu vou colocá-la Na minha base E venho com o agulhão Fazendo a furação Eu começo a bordar Pelo segundo furo Da letra Nunca pelo começo Porque eu vou fazer O tal do ponto atrás Que eu já mostrei aqui No canal Algumas vezes E aí agora Saio pro primeiro Mas eu vou voltar Pro terceiro Antes de continuar Eu já vou fazer O acabamento Pra não correr O risco Dessa linha Se soltar E continuo Fazendo então A minha costurinha Aqui tá o meu nome Costuradinho Super diferente No meu trabalho Agora eu vou deixar Agora eu vou deixar Isso aqui de lado Um pouquinho Porque eu vou fazer A embalagem Também Desse caderninho O mesmo saquinho De pão Gente Nada de diferente Eu vou pegar Eu vou pegar O meu caderno Vou colocar No saquinho De pão Vou dobrar Essa parte Aqui De cima Pelo menos Duas vezes Com esse Grampeador Sem grampo Da Plus Eu venho E faço O grampo Assim ele vai ficar Firme Não vai soltar A toa Pego uma toalhinha E um grampinho De roupa Mini Branco Dobro A toalhinha Ao meio Ponho no meu saquinho Coloco o prendedor De roupa E ainda Para dar mais um charme Eu posso vir Com um pouquinho De cola E prender Essa arvorezinha De natal No meu prendedor E aqui está A minha embalagem De presente Super bonitinha Com um presente Bem personalizado Dentro Vocês puderam ver Que eu gastei Pouquíssimo dinheiro Com o material E ainda assim Criei algo Muito fofo Para presentear Nesse caso Esse caderninho é meu Mas eu vou fazer Ainda vários Para várias amigas Minhas E assim Dar uma lembrança Exclusiva Pensando em cada uma Agora eu te convido A dar um pulinho Lá no canal Da Tami Do Scrapbook by Tami Clicando nesse card Que está aparecendo Aqui no cantinho Da tela Lá você vai ver Mais um projeto Super fofo Para esse domingo Com o tema presente Gente Então corre lá Conhece Se inscreve também Inscreva-se no canal De todas as meninas Porque são sempre Projetos muito bonitos Caso você queira conhecer Mais projetos Do papel em tudo Clique nesses dois links Que estão aparecendo Agora para vocês Na tela Pois assim Vocês vão ser Redirecionados Para outros trabalhos Que eu já criei Para esse projeto Mágico Com papel Pessoal Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 tchau